Bem, o Salles caiu, todo mundo que tem um pouco de bom senso está comemorando, todavia nós precisamos lembrar agora que a pessoa colocada no lugar dele também vem do mesmo filão de interesse, não podia deixar de ser, até porque o governo Bolsonaro continua sendo o governo Bolsonaro. O rapaz que vai para o lugar do Salles, está aqui o nome dele, é o Joaquim Álvaro Pereira Leite, e ele tem um interesse, um tanto que esquisito, porém vindo dele é natural, em cima de terras indígenas. É, é aqui pertinho, dá para ir, se eu pegar aqui a trilha para Osasco, eu estou aqui em São Paulo, perto de Osasco, pego ali, vou de carro, 20 minutos eu estou ali na tribo indígena, tem 500 e poucos habitantes, e é uma tribo indígena que tem aqui em Osasco, entre Osasco e São Paulo, e esse fazendeiro do café, pai, avô, tataravô, eles disputam ali, disputam um pedaço da terra indígena ali. É um absurdo, é um absurdo que um fazendeiro, uma família tão rica, queira a terra dos índios tão pequena aqui em Osasco. Qualquer dia desses a gente faz uma visita ali, para vocês verem a tribo. É um absurdo isso, quer dizer, é de uma mesquinheza fantástica. Agora, o problema não é só a mesquinheza, o problema é que, da mesma maneira que o Salles, esse sujeito aí está envolvido, ou pelo menos o pai dele estava envolvido em banditismo. O que é o banditismo que eu estou dizendo aí? Não é as corrupções do Salles, não. É a violência. Há registros na FUNAI que essa família foi até a tribo indígena tentar expulsar os índios, fazer pressão, e tacou fogo, tacou fogo numa casinha de um índio lá, de um indígena. Os indígenas aqui dessa região, eles são bem conhecidos, inclusive porque muitas vezes eles se manifestam nas passeatas, e é gente extremamente boa, gente aberta, às vezes são enganados, porque são praticamente ingênuos, mesmo depois de tanta luta eles continuam ingênuos, né, sempre acham que não se vai ali. É inconcebível para eles, né, que alguém queira tomar a terra deles, porque sempre quando vem alguém tomar a terra deles, essa pessoa já tem muita terra. Então é até inconcebível para eles, né, que exista isso. E é inconcebível para nós também, né, é inconcebível. Os ruralistas, eu conheço essa gente aí desde o tempo da fundação da União Ruralista pelo Caiado, lá nas eleições de 89 eles participaram com um candidato que foi o próprio Caiado, e eles têm um histórico de desconsideração para com a terra, para com a floresta, para com os indígenas, e para com a população, com as pessoas, que se tornou quase que a União, a UDR teve uma época, antes de aparecer aí o Bolsonaro como sendo o Ariete da extrema-direita, teve uma época que a UDR era o símbolo, né, da opressão na terra, o símbolo de tudo aquilo que existe de ruim numa perspectiva de direita. Agora virou um braço do bolsonarismo, a direita cresceu e a UDR virou um braço do bolsonarismo com o Caiado, com o Caiado e com esse tipo de gente aí, que não se emenda. Olha, só para vocês terem uma ideia, e depois eu vou fazer o contraponto disso, só para vocês terem uma ideia, se você conversa com uma figura dessas, ele não só não entende o direito dos indígenas, como ele não entende a maneira de tratar a terra. É gozado, né, porque eles são ruralistas, mas eles não entendem absolutamente nada de zona rural, nada. A burrice deles em relação ao mundo em que eles vivem, é de tal ordem que se você conversa uma hora com um cara desses, você não consegue explicar para ele a necessidade da mata ciliar. Por mais que você seja didático, você não consegue convencer um bicho desse, que a mata ciliar é uma proteção e uma fonte de renda para ele. O grau de visão, a visão ideológica é tão forte contra tudo aquilo que é de proteção à terra, que ele não consegue perceber que está se protegendo a terra dele. Bastou falar que há uma proteção da terra, e ele já entende aquilo como sendo o planeta que ele precisa destruir. E aí ele não entende mais que está se falando da fazenda dele. Está se falando do riacho que ele está poluindo. E está se falando do riacho que ele está poluindo, e que vai causar enchente e que vai fazer uma perda da própria, vai desvalorizar a própria terra dele. É impressionante. É impressionante. E a relação que eles têm com a terra, de uso sem absolutamente nenhum cuidado, é alguma coisa chocante. Claro, você pode dizer assim, ah, professor, mas o senhor também, se o senhor for conversar com um banqueiro, se o senhor for conversar com um empresário industrial, a maneira como eles tratam a terra urbana, as indústrias onde eles colocam, a maneira como eles tratam a própria relação deles com a cidade, e com os habitantes da cidade, também é igual, também é mesquinha, também é estúpida. Eu concordo com isso. Há entrevistas que mostram banqueiros e empresários industriais contra o auxílio emergencial, que é um dos mecanismos pelos quais eles, banqueiros e empresários, ganham dinheiro. Primeiro que o auxílio emergencial é pago nos bancos, portanto, há uma bancarização de mais gente. Possibilita ao banco, portanto, ter mais clientes e, com isso, ampliar a sua margem de possibilidade de empréstimos, a margem legal de possibilidade de empréstimos. E os empresários que negam o auxílio emergencial não percebem que isso é um sustentáculo da economia para eles mesmos poderem ter uma economia minimamente aquecida. Então, a visão é péssima também. Mas, no caso dos ruralistas, tem aí um agravante, que é este agravante do confronto, o confronto, a queima da casa, porque a União Ruralista deu combate armado ao movimento sem terra, sem contar o fato de que ela, durante um certo tempo, era uma responsável direta pela violência, chamada violência no campo, que continua, que continua até hoje. Nós computamos a morte da Marielle, mas nós não computamos a morte dos desconhecidos. Quantas e quantas lideranças não ganharam a imprensa e morreram. Nos últimos dois anos, as coisas ultrapassaram o número de 50 lideranças, dois ou três anos, não sei aí a quantidade de anos, mas é nesse período aí, nós temos aí uma quantidade de 50 mortes, custa a vida de um líder sindical, de um líder do movimento sem terra, é uma garrafa de pinga e 100 reais para jagunços, ainda hoje. Ainda hoje. Então o Brasil tem esse problema com esta gente e isso nos leva muitas vezes, agora falando do ponto de vista teórico, nos leva muitas vezes a uma interpretação teórica sobre tudo isso, completamente errada para não dizer infantil. Eu estou me referindo ao livro, um livro que infelizmente vendeu, chamado Elite do Atraso, ou uma coisa assim do Gessé, que é um livro muito, muito ruim e errado, porque ele reitera a análise teórica a partir disso que eu acabei de falar, porque isso que eu acabei de falar é jornalístico, não é teoria, nem é sociologia, nem é filosofia social e não pode ser, é jornalístico. Só que o que ele faz é teoria, é história, é sociologia, só que não é, porque ele repete isso que eu acabei de falar, que é jornalístico, em outras palavras. Eu acabei de dizer que as nossas elites rurais e as nossas elites urbanas, do ponto de vista econômico, elite, aí, né, são mesquinhas, são atrasadas, são, digamos assim, irracionais, mas, isso só serve para uma coisa, para nós lidarmos com a factualidade do cotidiano, no âmbito da política. Então, você fala assim, ah, o ministro que assumiu no lugar do Salles, é um cara que teve lá, né, problemas com as terras indígenas, aqui perto de Osasco, o pai dele quis lá, atacar fogo e tal. Então, isso é jornalístico, isso não é, isso não é o entendimento da questão, isso não faz ninguém entender absolutamente nada. E o José reitera isso no livro, ele nomeia instituições, pessoas e grupos, e faz um, um relato, é, de, mocinhos e bandidos, cria um relato maniqueísta, parecido com esse que eu falei agora, que tem a sua verdade, mas posto no livro de sociologia, não permite que se entenda o que está acontecendo. Por quê? Porque quando nós vamos para a sociologia e para a filosofia social, as pessoas não importam mais, porque se você trocar esse ministro, você pode trocar mil vezes, mil vezes. quem estiver no lugar dele, mesmo que seja de um partido um pouco melhor do que o do Bolsonaro, mais à esquerda, vai favorecer certos interesses, que ainda são os interesses de classe, desse rapaz. Nós precisamos entender o mundo, em duas facetas, uma coisa é eu relatar as figuras e suas ações, os agentes, outra coisa é eu entender as estruturas e a dinâmica nas quais esses agentes estão necessariamente presos, a ponto de você poder trocá-los, e outros agentes virão e cumprirão o mesmo papel. Essa outra parte é que o GCE não entende, o livro dele não entende e a educação que o livro dele dá para as pessoas é errada porque as pessoas começam a achar que o interessante é ficar disputando um jogo de mocinho e bandido que não leva absolutamente a nada. Quando a gente está na filosofia social, nós temos que entender as amarras pelas quais o modo como a gente organizou a sociedade nos trouxe. Então, entender hoje entender hoje que o capitalismo financeiro é hegemônico e que nós estamos nele todos nós é que permite com que a gente possa focar os ataques que a gente faz às estruturas do capitalismo financeiro e não aos grupos e pessoas embora no cotidiano da política um deputado ou nós mesmos aqui possamos atacar uma figura e dizer esse sujeito aí não vale nada e tal. O grande problema que nós estamos vivendo é que nós passamos nós trocamos de equação do ponto de vista da equação que rege o nosso capitalismo que rege o mercado atualmente. Quando Marx escreveu ele criou duas equações para descrever o mercado uma delas é dinheiro mercadoria mais dinheiro esse é o mercado tradicional você tem D M D' você vai com dinheiro compra força de trabalho compra insumos põe a mercadoria no mercado e você depois adquire o seu mais dinheiro o seu lucro o seu mercado funcionando o sonho do capital não é este funcionamento o sonho do capital não é funcionar nesse esquema o sonho do capital é ultrapassar a sociedade de mercado criando alguma coisa que a gente chama de mercado financeiro por analogia porque não é um mercado o mercado vende coisas o mercado financeiro não vende absolutamente nada e nesse mercado a equação que o descreve é dinheiro que gera dinheiro é D D' você eliminou o elemento físico do meio você mudou de equação e o sonho e o sonho do capital é escapar do mundo físico o sonho do capital é gerar dinheiro sem passar pelo mundo físico dinheiro que gera dinheiro em outras palavras você tem um papel que é dado para outro e este outro recebe juros esta é a equação que faz com que o capitalismo não produza e ao mesmo tempo gere uma digamos assim um aparente enriquecimento e esse capitalismo improdutivo digamos assim improdutivo entre aspas que vai gerando dinheiro ele proporciona uma acumulação de capital maior do que a acumulação do capital anterior do mercado tradicional então quando você entra para esse tipo de capitalismo qualquer pessoa independente do caráter da personalidade dos objetivos políticos do amor ao próximo independente dessas questões psicológicas e digamos assim mais subjetivas de cada um cada pessoa que entra nesta vida vai obedecer a esta acumulação do capital vai desenvolver um papel não de ator ou de agente mas alguém que está a serviço do capital é isso que precisa entender que o capital ele se torna uma força capaz de mover os homens enquanto que os homens pensam que estão se movendo por ele mesmo mas não estão porque eles não podem largar esta situação porque se eles largarem esta situação eles acabam não sendo mais capitalistas e o próprio capitalismo desaparece então para você continuar sendo capitalista você precisa fazer com que o capital aumente para fazer com que o capital aumente no momento atual você tem que ir para a bolsa para o mercado financeiro para os empréstimos para o crediário para os papéis que geram juros para os derivativos este mundo este mundo regrado por sinais eletromagnéticos que o homem não controla e que faz as previsões de ganhos e perdas no mercado financeiro que não que não é feito mais pelo homem é feito pelas máquinas pelos computadores este mundo é que permite a acumulação você não pode sair dele você está nele e vai continuar nele e ele para gerar tudo isso causa todos os males que a gente vê se você não entende isso você fica na factualidade de achar que é ciclano beltrano mas não essa é uma estrutura que está ali montada ela não vai parar por quê? porque quando nós passamos da situação de feudalismo para o capitalismo nós passamos de uma situação pela primeira vez na história do mundo onde as trocas e as vendas não são feitas para satisfação humana o mercado tanto o tradicional quanto o atual ele não é feito para satisfazer absolutamente ninguém a não ser a própria acumulação do capital quando eu planto alguma coisa e vou entregar para alguém num regime não capitalista eu estou satisfazendo a necessidade desse alguém e a minha quando eu faço esse mesmo ato no regime capitalista o que eu quero não é entregar o meu produto o que eu quero é que este ato de entregar o meu produto gere uma possibilidade de eu ter um capital que acumula então a acumulação do capital é que é o objetivo do capitalismo por isso que se chama capitalismo esse ismo quer dizer exatamente isso a possibilidade do capital crescer e para o capital crescer atualmente ele cresce no mercado financeiro então todos nós acabamos nos enredando nessa maquinaria e isso foi uma transformação que nós fizemos dos anos 80 para cá nós ampliamos as possibilidades do mercado financeiro e diminuímos as possibilidades do mercado real isso quanto a que? não quanto a produção mas quanto a produção enquanto a produção de acúmulo do capital é esse que é o objetivo do capital se nós não tivéssemos criado esse sistema essa maneira de viver então talvez a gente pudesse voltar e fazer uma história ou uma sociologia segundo as psicologias das pessoas mas como nós criamos esse sistema e esse sistema é que nos rege fazer uma sociologia a partir da da mesquinhez ou não mesquinhez dos atores humanos é não entender absolutamente nada e por isso o livro do Dessert é fraco e nos leva para o não entendimento da nossa vida então você vê aí uma confusão entre quem vê o ministro sendo empossado o novo ministro vai ser empossado e acha que olhando a biografia dele de uma pessoa que está ligada a tomada das terras indígenas acha que isso vai explicar alguma coisa isso não vai explicar nada isso vai dar alimento só para alguém de esquerda chegar no palanque e dizer esses burgueses esses ruralistas e patati patata ótimo pode falar isso mas não transfira isso para a sociologia para a filosofia social porque aí você vai mascarar a história e não vai conseguir entender como é que o capitalismo funciona e como é que nós estamos enredados nele para além dos nossos gostos e aí você não vai conseguir entender a luta parlamentar porque a luta parlamentar não pode ser e a luta também no âmbito das ruas não pode ser uma luta que termine nos homens apontando o dedo para homens tem que ser uma luta que aponte o dedo para os problemas estruturais problemas estruturais por exemplo da manutenção do próprio capitalismo e aí aí as coisas se complicam muito mais porque mudar o modo de produção mudar a maneira como nós estamos organizados para reproduzir a nossa vida e reproduzir a nossa vida mudar isso é que tem sido a dificuldade de nós porque nós não estamos com criatividade para montar uma outra forma de viver nós temos aceitado a forma de viver do capitalismo e nós precisamos botar a nossa imaginação para funcionar para que as nossas forças anticapitalistas possam enredar bolar imaginar novas formas de viver essa é a grande questão atual é isso que nós precisamos fazer e é por isso que a bibliografia que eu forneço para vocês aqui é completamente oposta a bibliografia contida e usada por tipos como o Gessé quer dizer que eu pego uma outra linha e tenho discutido isso com vocês tenho mostrado isso para vocês basicamente a sociologia que eu tenho defendido ela está aí hoje muito escancarada em dois livrinhos meus que é o semi-capitalismo e o a democracia de Bolsonaro está aqui para vocês adquirirem lerem estudarem e voltarem para o canal para a gente nos municiar de elementos teóricos melhores do que temos até agora e enfrentar enfrentar essas situações é isso espero que eu tenha sido entendido daqui a pouco a gente volta a gente volta O que é isso?